O que acontece? Segundo o livro Rooker, é o seguinte, a perda da libido acontece porque os consumidores de pornografia estão abafando uma resposta natural criada por Deus no cérebro humano. Anos substituindo os limites naturais da libido por intensa simulação irreal, artificial, acabariam prejudicando a resposta ao neurotransmissor dopamina. Dopamina é uma droga neutral, Deus criou especialmente três tipos de neurotransmissores, a dopamina é uma espécie de cocaína natural, ela é neutra, ela pode lidar com prazer com coisas boas, mas também com prazer com coisas ruins, ela é neutra. Existe também a oxitocina, que é o hormônio do amor, também chamado do amor. É aquele hormônio que dispara na mulher o mecanismo do aleitamento e que cria uma intimidade tão profunda entre mãe e filho, mas não só. Quando o homem e mulher se relacionam, namoram, em casa, esse é o hormônio que vai fazer com que eles se unam profundamente, a oxitocina. No caso do homem é a vasopressina, que é o gênio da oxitocina. É o hormônio do amor por isso, é uma espécie de fita adesiva. O autor até fala ali, os autores, que, dando aqui um detalhezinho, depois eu volto no tempo, que esse pessoal que fica só ficando, 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 é como uma fita adesiva, que você cola, descola, cola, descola, chega o momento que ele perde a cola. Então, pessoas que têm uma vida sensual desregrada, ou que ficam, 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 elas vão ter dificuldades depois de manter um relacionamento sério, um casamento, um filho. Então, é algo preocupante. E não é a coisa que a igreja limita os jovens, namorem corretamente, amizade, não é interessante esse barco de ficar, porque você está estragando a sua vida futura. Você vai prejudicar o seu relacionamento no futuro. Deus pode restaurar? Claro. Deus pode recuperar a nossa ideia do químico, a serenal? Claro. Mas por que se sujeitar ao perigo desnecessariamente? O que Deus faz é sempre perfeito? Então, a dopamina está por trás do desejo e da motivação, e dos vícios também. Ela rege nossa busca por recompensas. Gostou daquilo? Você vai buscar de novo. Agora, o que você gostou? Se é ruim, o seu cérebro vai forçar você a buscar de novo aquela sensação ruim, que deu prazer. Mas se você é guiado por Deus e pelas orientações corretas da vida, pelos quais buscou algo bom e aquilo deu prazer, a tendência é criar também uma rota neuroquímica cerebral que vai fazer você buscar aquele prazer de novo, na coisa boa. Aí entra a orientação. Uma vez que o prazer está fortemente ligado à pornografia, o sexo real parece oferecer recompensa. Então, os homens, especialmente os homens que estão consumindo pornografia, passam a ter mais prazer, devido a essa enganação neuroquímica, com aquilo que é irreal e estimulante, e não mais com o que é real e abençoado. Esse é o perigo. Então, o que ele tem que fazer? Tem que quebrar essa rota. Voltar para aquilo que é o plano de Deus, a fim de que o cérebro se reacostume, químicamente falando, com o que é correto. Tem que romper. Daqui a pouco eu mostro aqui quais são os caminhos para os iniciados. Os homens são muito visuais. Quem disse isso foi Kimberly Gills, uma pesquisadora desse assunto. Os homens são muito visuais. E ver pornografia produz uma droga, a dopamina, que leva a euforia no corpo. Essa droga é a razão pela qual a pornografia se torna viciante. Quando a elevação natural desaparece, o homem se sente deprimido. Não é o que acontece com outras drogas? Apesar do café e tudo mais. Depressão, pós-euforia. E ele tem a vontade de passar pelo processo novamente para buscar uma satisfação no caminho livre. As mulheres são mais escolhidas por livros de romance, do que por sexo. Então, quando elas leem histórias românticas, e nem precisam ter romance tão escrito assim, elas podem experimentar a liberação da mesma droga, a dopamina, que lhe se lhe. O diabo tem uma externalização para cada um. No caso dos homens que são mais visuais, a pornografia das mulheres, os romances. Cuidado com esses romances, esses filmes, como é que se chama? Comédias românticas. Eles são um tanto perigosos, especialmente para as mulheres. Os homens, às vezes, assistem mais para contentar as mulheres, né? Mas não é muito bom. Tem que se relacionar com muito critério. Por quê? Entre outras coisas, o prazer que oferecem as mulheres, tem também a questão da comparação. Ali os príncipes sempre são encantados. Bonitos, inteligentes. A mulher começa a assistir esse negócio e o marido... Vai fazer algumas comparações. indivíduas, isso não é bom. Então, cuidado. Cuidado com as produções roligianas em reais. Muito bem. Esse é outro livro interessante. Como a pornografia sequestra o cérebro masculino. Segundo o autor, William Stutters, que é psicólogo e neurocientista, Experiências com pornografia e hormônios de prazer criam novos padrões na programação do cérebro. E experiências repetidas formalizam a programação. Então, aconteceu. Viu a primeira vez. É um susto. Prosseguindo nisso, tem uma programação. É o caminho do burro. O burro bate aquele caminho, fica marcado e vai andar sem problema. Quanto mais tempo de exposição, mais difícil vai ser romper aquele caminho fácil de pensamento. A solução. Ah, mas torna cada vez mais difícil. Não é coincidência o fato de que demandas de drogas, produzindo bem masculino, e aumentam o corpo feminino, estão seguindo juntos. Uma explosão nessa coisa. Por quê? Porque os homens estão perdendo interesse pelo normal, e as mulheres querem se igualar ao anormal. Armadilha satânica. A normalidade já não dá mais prazer. E sabe, nesse caminho perigoso, ainda tem coisas mais bárbaras, mais terríveis, como a pedofilia, a zoofilia, estupro, e outras coisas mais terríveis. Porque o normal passa a ser cada vez uma barreira estendida mais, 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 e o anormal, o bizarro, o absurdo, passa a ser buscado. Os autores dizem que sexo é um dos mais fortes geradores de recompensa por dopamina. Por essa razão, os jovens são particularmente vulneráveis a cair no ciclo da recompensa dopamírica. para o comportamento sexólico do dente. Eles podem ficar viciados nisso. Mas o efeito benéfico da dopamina, agora vem o que Deus prejou, para os casais casados, está na dependência, por exemplo, vício, né, deles no sexo um com o outro. Ou seja, olha que bacana, os casados se tornam cada vez mais viciados. um no outro. Não é o que Deus queria? Deixar o homem, pai e sua mãe, unir-se a sua mulher ao processo. Deixar a família paterna, paterna, casas, e tornar-se a uma só carne. Aí é o relacionamento sexual. E isso vai fazer com que eles se liguem cada vez mais numa relação de intimidade inigualável nesse planeta. Que pode ocorrer apenas entre homem e mulher. É lindo isso. O diabo sabe que é lindo isso. Ele odeia que é lindo. Jennifer Case, essa senhora, ela é uma ex-atriz pornográfica. Ela abandonou a indústria do sexo há alguns anos. E ela disse que compreende que só com a ajuda de Deus, ela é evangélico, os homens conseguem sair do vício. Assim como foi com a ajuda de Deus que ela deixou essa indústria. Ela disse, se você está vendo pornografia, ou está viciada em pornografia, você está tentando encher um vazio dentro de você que só Deus pode encher. Toda vez que você olha a pornografia, você está aumentando o vazio. E você destruirá a sua vida. E olha o que ela diz aqui. Ela diz que a pornografia é maligna, é uma droga, um veneno, uma mentira. E você acha que Deus vai ficar assistindo a você se destruindo? Não. Se você pensa que poderá guardá-la no escuro, Deus a tirará para fora. Para a luz, para deter você e curar você. Deus vai tentando outros meios, convites, palestras talvez como essa, sermões. Mas Deus quer desesperadamente salvar você. E quando Ele permite que a coisa seja exposta, é justamente para salvar. É o tratamento de choque. Não é preciso chegar tanto. É bom que nós ouçamos a voz de Deus falando mansamente mesmo. Mas ela mesmo entendeu isso. Deus não vai deixar isso parado. Porque Ele odeia o pecado. Ele sabe que o pecado destrói o ser humano que Ele tanto ama. Então, demos a Deus a liberdade de agir em nossa vida como deve ser feito. Para nos libertar. Para nos manter no caminho correto. e sejamos felizes quando Deus realmente nos chama a atenção. Porque isso prova que Ele nos ama. E que Ele nos mantém múteis em sua causa. Bem, C.S. Lewis, aquele ex-ateu, grande escritor, diz que existe um desejo cada vez mais crescente por um prazer cada vez menor. As pessoas não percebem isso. Elas estão querendo cada vez mais, 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 por um prazer cada vez menor que o pecado estragado que não gera muita satisfação. Estão se destruindo. O que Deus orientou sempre foi o melhor para nós. Há mais de um século, novamente, Ele já manifestava a sua preocupação com esse tipo de coisa. Olha o que ele escreveu lá. Nos trens, fotografias de mulheres nuas são frequentemente oferecidas à venda. Esses quadros repugnantes são encontrados também em estúdios fotográficos. E onde mais hoje? Se nós estivéssemos em Minas agora, em vários trens. Um trem da internet. Um trem. Um trem. Um trem. Naquele tempo era isso. Esses quadros repugnantes são encontrados também em estúdios fotográficos e são dependurados nas paredes dos que trabalham com gravuras em relevo. É esta uma época em que a corrupção prolifera por toda parte. A concupiscência dos olhos e as paixões corruptas são despertadas pela contemplação da leitura. A mente tem prazer. Olha só. Antes da pesquisa em biologia, ela já falava que a mente tem prazer nessas coisas. Será que ele vai te conhecer da família? Prazer em contemplar cenas que despertam paixões baixas e viz. Essas imagens depravadas, vistas por olhos de uma imaginação viciada, corrompem a moral. É isso que o diabo quer. E predispõe a pecar, aos iludidos e obcecados seres humanos, a darem réde, à solta, às paixões religiosas. Seguem-se então o quê? Pecados e crimes que arrastam para baixo os seres formados em imagem de Deus, liberando-os aos irracionais, afundando-os finalmente na perdição. Quem criou a portografia? Em tudo. Porque o final, a consequência de tudo é liberar os humanos animais. Não somos animais, somos imagem e semelhança de Deus. Temos propósitos elevados. A procriação dos humanos não é um ato mecânico apenas para que a espécie seja perpetuada. Não. É algo muito mais bonito que eu falo do que isso. O diabo sabe disso? Ele assistiu a criação? Ele ouviu as palavras de Deus com relação ao relacionamento entre alguém e mulher? Evitai ler e ver coisas que surgiram pensamentos impuros. Cultivai as faculdades morais e intelectuais. Aqueles que não querem ser presos dos artistas e satanás devem nem guardar as janelas, as entradas da aula. Devem evitar ler, ver ou ouvir aquilo que surgiram pensamentos impuros. A mente não deve ser deixada a divagar ao acaso em todo o assunto que a diversidade das aulas possa sugerir e como divagam as mentes hoje nos meios virtuais. Então o tratamento recomendado, irmãos, para quem é viciado em internet ou em pornografia é o mesmo para os viciados em outros tipos de drogas porque a droga atua também ali. Alcoólicos, toxicômanos, abstinência, substituição e vigilância. Esse é o tratamento. O problema é esse, então, abstinência. Livre-se. Então veja, lá em Tiago já diz, submetam-se a Deus, resistam ao Tiago e ele fugia de vós. Não tente resistir sozinho, primeiro é a submissão. Senhor, eu não consigo, Senhor, eu sou fraco, Senhor, eu preciso de Ti, eu me submeto a Ti. e sua missão é buscar a Deus conscientemente pela Bíblia, estuda a Bíblia, devocional, oração, estar nos contextos espirituais que a igreja promove, enfim, isso é a submissão e ser a Deus. E depois resistir em nome de Deus, em nome de Jesus. Nesse caso, Tiago fugirá com você. E mais, a Leite ainda diz, a leitura limpa e sã será para o Espírito que é para o corpo um alimento saudável, a vez de tornar-vos assim mais fortes para resistir à tentação, formar bons hábitos e proceder segundo os retos princípios, aqui está a substituição. Leitura limpa e sã. Você vai trocar as vias neurais. Comportamento limpo e sã. Você vai tirar aquela rota mais fácil que você desenvolveu pelo vício e vai substituir pelo correto. Aí está a persistência buscar conscientemente uma substituição. Cachaça? Não. Supra. Droga? Não. Água? Pornografia? Não. Relacionamento adequado, contexto adequado, momento adequado para a pessoa, etc. Matrimônio. É isso que tem que ser feito.